No outro dia fiz o ABC dos autores, hoje é o ABC dos livros, em que eu vos vou mostrar vários livros que eu gostei bastante, que estão na lista dos meus favoritos e que se inserem também no ABC. Vamos começar pelo A. O livro diz-vos imenso que o livro é que é, não é? Não. Ora, a ver se conseguem ver. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Espero estar a pôr isto do lado certo. Estou. É um livro de ficção científica, uma distopia, um livro que eu acho que alguma vez na vida as pessoas deveriam ler, geralmente se gostam de pensar sobre o mundo em que vivemos, onde estamos, para onde vamos, coisas assim do género. B. The Bad Seed, de William March. Este é um livro de horror, que tem um filme dos anos 50, salvo erro, anos 60? Não tenho a certeza. Ou se calhar já é anos 70. Bom, não interessa. Existe uma adaptação e é fantástico. Tem uma vila no corpo de uma criança. Não é uma criança demoníaca, é apenas uma criança má. Má. De Bad Seed. Completamente. Completamente maléfica e é de arrepiar. As crianças conseguem ser mázinhas, mas esta ultrapassa a crueldade de tudo e mais alguma coisa. C. Cinco quartos de laranja da Joan Harris. Não é o meu livro favorito da Joan Harris, mas é capaz de ser o segundo favorito da autora. C. Passa-se numa pequena cidade francesa. É um livro que está dividido em duas linhas temporais. Uma no passado, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e uma que se passa no presente. E a nossa personagem, Framboise, vai-nos contar as suas memórias dos últimos dias naquela pequena cidade que ela depois regressa. D. Danças na Floresta, de Juliette Marie Allier. Para já, esta é talvez das capas mais bonitas dos livros da autora. E depois, em particular, esta série, que tem apenas dois livros, infelizmente, porque honestamente gostava que tivesse mais. É muito inspirada em contos, especialmente este, mais do que o segundo, contos tradicionais. Portanto, o Danças na Floresta, exatamente. É inspirado no conto de fadas, as doces princesas bailarinas. Mas é inspirado em muitas outras coisas relacionadas com o folclore. E, portanto, tinha tudo para eu gostar. E, obviamente, que eu gostei. Depois, é ensaio sobre a lucidez do José Sermago. Portanto, isto não é só fantasia e ficção científica. Há alguma literatura com L grande aqui neste ABC. Este livro foi um livro... Eu não li o ensaio sobre a cegueira, ok? Mas sei muita coisa sobre o livro. Este livro, supostamente, é uma continuação. Não acho que, necessariamente, a pessoa tenha que ler o outro, apesar deste ter spoilers. Se é que se possa dizer que são spoilers. Porque existem personagens que aparecem neste. É um livro que faz refletir e... Cada vez que vai para este livro só me lembro que eu, se calhar, devia ler mais de Sermago. Mas não podia decidir ler, portanto. G. O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Neste pequeno livro, de uma editora que penso que já nem deve existir. Alma Azul. Nem conhecia. Este é um livro que eu comprei em Lisboa, numa livraria, antes dela fechar. Se calhar ainda existe a Alma Azul, não sei. Eu não conheço esta editora. Quem for de Coimbra, que me diga se... Ainda existe. E este livro tem dois contos. Tem o Gato e a Queda de Casa, de Hushar. E eu gostei bastante dos dois. E para o ano, provavelmente, irei explorar mais Edgar Allan Poe. H. Hannibal, do Thomas Harris. Porque eu vou dar o Hannibal. Hannibal, do Cannibal. Dr. Hannibal. Um vilão que uma pessoa respeita e que gosta de reler os livros, rever os filmes, tudo. Menos a série. A série é a única coisa que eu não vejo. Ainda. E, insustentável leveza do ser, do Milankondera. Eu agora ia dizer outro nome. Eu li este livro já há bastante tempo. E gostei. Gostei bastante. Sobre o que é que é este livro, eu não vos consigo dizer. É sobre muitas coisas. Tenho um modo de histórias. Mas eu não consigo pôr por palavras porque é difícil falar sobre este livro. Ou das duas uma. Ou quanto a história das personagens. Ou então... Torna-se difícil falar sobre o livro. Mas pronto. Eu gostei bastante da leitura. Não acho que seja um livro que todas as pessoas vão gostar. Mas eu provavelmente terei que o arreler um dia destes. J. Journey to the Center of the Earth. De Jules Verne. Eu... Sempre achei que não ia gostar dos livros de Jules Verne. Por muitas e variadas razões. Mas este tem um lugar particular no meu coração. Porque existe... Uma música... Não vai ver uma música. Pronto. Um conjunto de músicas. Um concerto. Que pode ser em concerto ou não. Que são uma adaptação desta história. Com partes que são narradas. E outras que são música. Do qual eu gosto bastante. Portanto. Ouvir isso. E depois ler o livro. E o regresso também ao... Existe a viagem ao centro da Terra. E existe o regresso ao centro da Terra. Qualquer coisa é assim nos anos. Eu gosto bastante dos dois. E depois ler o livro. Tornou a experiência ainda melhor. Portanto. Daí ia gostar tanto deste livro. K. Night of Dark Renown. Do David Gamal. É um livro de fantasia. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Faz parte daquela série de livros que eu estou a ler. Um livro por mês. Portanto. Que é Saga de Renai. E que existem dois livros em português. E que são os últimos livros. Next. Ele. Lord of the Rings. Do J.R.R. Tolkien. Porque obviamente eu tenho sempre que falar. Ou do Tolkien. Ou do Senhor dos Anéis. Portanto. Aqui está ele. Porque é um livro favorito. M. A missão de Sabriel. De Garth Nix. Outro que tem que estar sempre nestas listas. Também podia estar só como Sabriel. Porque o livro em inglês chama-se Sabriel. Em português é a missão de estar aqui. Não é muito normal falar-se de autores australianos. Porque eles normalmente não chegam cá. Assim quando é o teu facilidade. Mas eu acho que é um autor que vocês deveriam ler. Principalmente se gostam de fantasia. Se não gostam de fantasia. Então esqueçam lá aquilo que eu disse. N. O nome da Rosa. Do Humberto Eco. Para mim isto é o melhor romance histórico. Que eu alguma vez li. E por isso todos os romances históricos que me aparecem à frente. Eu vou comparar só com este livro. E nenhum deles fica igual ao nome da Rosa. Portanto existe. Para mim existe um nível de romance histórico. O nome da Rosa. E depois existem os outros. E mais não digo. Oh! Objetos Cortantes da Gillian Flynn. O primeiro livro que eu li é da Gillian Flynn. Talvez o livro com os twists macabro. Que me fez começar a procurar. Não só livros de horror. Mas também mais thrillers. Completamente marados da coronadura. Portanto isto é culpa. De muitas das coisas que eu leio hoje. P. Poeta às vezes. Da Maria Teresa Maia Gonçalves. Um livro que me marcou. Muito. Com temáticas. Interessantes. LGBT e suicídio. E que. Eu continuo gostariamente deste livro. Sem ser um livro. A melhor coisa do mundo. Que não é. Óbvio. Foi um livro que me tocou bastante. E continua a fazer. K. 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 K de 9. Um quarto com vista. Do Edward. Morgan Forster. Porquê que eu estou a tentar ler o que está aqui escrito? O senhor é conhecido por. E. M. Forster. E. M. Forster. Portanto. Não sei porquê que estou a tentar ler o que está aqui. Eu gostei imenso deste livro. Foi uma surpresa. Eu não estava à espera de gostar tanto. E gostei. E quero ler tudo do autor. Um dia destes. O mais rápido possível. Dentro do meu rápido. R. A Rapariga das Laranjas. Do. Jossen Gartner. Que. É também. É um livro favorito. Da vida. Isto posso dizer que é um livro favorito. Da vida. É um livro muito tocante. Também é um livro que. Por exemplo. A Ana da Phoenix Lights. Também gostou muito deste livro. E que. Só uma vez já leram Jossen Gartner. Esqueçam. E não gostaram. Ou leram outra coisa qualquer. Esqueçam. Têm que experimentar este livro. Tá? Este. Este. A Rapariga das Laranjas. S. Sheltering Place. Da Nora Roberts. É uma autora que eu gosto bastante. Gosto de ler tudo. E tudo. Tudo. E mais tudo. Da autora. E este foi o último que eu li da autora. Mas também. Achei que foi um dos melhores livros da autora. É uma mistura de. Como é que lhe chamavam no outro dia? Thriller. Romance. Romance thriller. Romance thriller. Que para mim é um género estranho. De certa maneira adequa-se a isto. Eu diria que isto é mais suspense. Mistério. Com romance. Obviamente que o romance é aquilo que a autora escreve. Bom. Não deixa de ser interessante ouvir estas coisas estranhas. T. O terror do Dan Simmons. Obviamente que estas listas são sempre influenciadas por aquilo que eu li mais recentemente. Portanto, há aqui muitos livros que foram lidos há pouco tempo. Enquanto que há outros que foram lidos há muito tempo. Favoritos. No geral. O terror. Eu deixo o link da minha opinião por aí. Para quem estiver interessado em saber mais coisas. O Under a Glass Bell. Da Ana Eisenin. Simplesmente porque era um dos poucos livros que eu tinha lido. Começava com... E por acaso gostei. É um livro de contos. Da Ana Eisenin. Eu gostei da escrita da autora. E vou querer ler mais coisas dela. Já se encontro nas estantes. V. Uma das poucas beijas que vão aparecer neste vídeo. Portanto, Verão Índio. De Hugo Prat e Milo Manara. Eu cada vez que olho aqui para trás. Está aqui o preço. E eu fico a pensar. Mas eu paguei mesmo de preço por este livro que paguei. Se calhar eu já não pagava. Mas eu continuo a adorar. Aliás, este é um dos meus álbuns favoritos. Verão Índio. O que é que eu vos posso mostrar. Este tem alguns... Caso vocês conheçam. O Milo Manara. Devem saber. Que ele gosta de desenhar mulheres desnudas. E muitas cenas de sexo. Portanto, o Hugo Prat. Já não é bem isso. Mas, portanto, como isto é uma mistura dos dois. Eu não vos posso mostrar qualquer página. Porque há aqui páginas que são para me às 18. Mas, com esta história é sobre... Portanto, Verão Índio e os Estados Unidos. Tudo. Tudo que esteja relacionado com isso. Depois, de seguida, temos... W. We have always lived in the castle. Da Shirley Jackson. Porque lá está. Tinha que haver uma Shirley Jackson nesta lista. Senão não era uma lista criada por mim. Este foi o último livro publicado em vida da autora. Não sei se foi mesmo publicado em vida. Ou se já estava para ser publicado. Bem, não interessa. Foi este livro que me introduziu à Joyce Carol Oates. Porque tem uma introdução da autora. Eu gostei bastante deste livro. Apesar de ser estranho. Gostei do Twist. E foi um livro que inspirou um livro que eu li este ano. Que é o livro do Paul Tremblay. A ver se eu consigo dizer o nome do livro. A Head Full of Ghosts. Portanto, recomendo qualquer um deles. Depois, Seas. Eu esqueci de trazer o livro. E o livro era O Xarope do Marquês. Que é um livro de Infanto ao Juvenil. Do Mano dos Quatro. Escrito pelo João Aguiar. Que era uma das minhas séries favoritas. De todo, sempre. Principalmente destas Infanto ao Juvenil. Eu adorava a escrita do João Aguiar nestes livros. E que... Mas que eu não o tenho aqui em casa. Está em casa da minha avó. E eu esqueci de trazer o livro. Mas eu sei que li este livro. Portanto, por isso é que ele está aqui nesta lista. Depois, de seguida. Y. The Yellow Book. Desta coleção de Penguin Little Black Classics. O The Yellow Book foi uma revista. Que revolucionou no século XIX. Não, não sei o século XIX. Época vitoriana. Que foi escrita, que era considerada bastante decadente. E que tinha a presença de textos de pessoas como o... Aquele autor que eu me esqueci agora. Exatamente. Do nome fantástico. Oscar Wilde. Portanto, só isso se dá-vos o contexto. Ou um dos contextos. Porque é que isto era completamente escandaloso. E por último. Zana. Da João Afonso. O BD. No português. Em português. Feito por uma portuguesa. Nesta edição fantástica. Que eu recomendo. Bastante. E agora. Aquela parte em que. Eu tenho o meu assinado. Yay. Apesar de eu não ligar nenhuma estas coisas. Mas este era especial. Porque há sempre aquelas autores que são especiais. E foram. Foi este. O meu ABC. Dos livros. Das minhas tantas. Esperamos que eu tenha sido muito complicado. Conhece algum destes livros? Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Diga-me nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.